Olá pessoal, eu sou a Fabiana Lundin. Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui sem voz quase. Hoje é uma segunda-feira e aqui nos Estados Unidos as aulas já voltaram. Então vou gravar um vídeo e eu indo pra escola porque o Josh e o Nicky que foi pegar as roupas dele pra eles se trocarem. Ah, eles vão se trocar. Eles vão me levar pra escola porque eles vão voltar da aula hoje porque eles ainda estão aqui em casa. E a casa deles é duas horas daqui, então eles vão me levar pra casa deles hoje e vão me levar pra escola. Então vou filmar um vídeo e eles me levando pra escola. Gente, tô aqui com o meu iPad na mão porque eu esqueci de colocar na minha mochila. Então agora estamos descendo já. Olha que tá aqui. O Josh e o Felipe... Mãe, o Felipe não quis ir buscar a jaqueta. Nossa, ele vai ficar com o Felipe? Ele vai. Me presta um assunto pra ele. Não, mas não é de pegar. Ele não quer. Ah, tá. Mota que eu sou o lanche dele. Gente, pera. Olha o lanche da Fabi, meninos. Tangerina, sanduíche delicioso, gelatina e barrinha de cereal de coco. Coloca uma colher. Aqui a colher. Ah, tá. E muita água. O maluco é brabo. Olha lá, gente, ele tá usando moletão. E aí, vocês sabem de acordar cedo? Não. Não? Mas então por que vocês querem? Gente, eles falaram, tia, eu quero levar a Fabi na escola. Oh, meu Deus. Então, vamos. Tour pela mochila da Fabi. Vamos lá, Fabi. Estojo. Estojo iPad aqui. Vários cadernos, livros, pastas. O que mais? Vamos ver aqui nesse bolso que tem. Ah, aqui você guarda o celular, né? Uh! Nem eu sabia que tinha dinheiro ali. Ó, vocês vão tomar café antes ou na volta? Vou pegar o botão. Tá bom, na volta. E ó, máscaras. Ela leva aqui também, muitas máscaras, olha. Cunhado de máscaras. E é isso. Álcool em gel aqui, ó. Álcool em gel de Papai Noel. Prontinha pra ir pra escola, Leite. Tênis. Eu vou colocar o tênis lá no carro. Ah, você não colocou direito o tênis ainda. O Jorge ficou comendo o coração. Deixa eu ver, Jorge. Deu fome, é? Gente, eu não fico com fome até a hora. Do recreio, que é 11 horas? Meio-dia e 42. Meio-dia. Vamos ver se tá frio lá fora? Nossa, tá muito frio. Nossa. Olha como que tá o dia. Agora são 7h20 da manhã. Olha aqui no meu celular, gente. 7h22 da manhã. Ai, que frio. Nick, vai na frente comigo. Olha o carro. Tá todo molhado, ó. Tá tudo bem aí? Uhul! Frio! Sinto, sinto. Olha aqui, eu tô colocando o meu tênis. Estamos agora aqui no carro. O Jorge tá com uma espinha. Gente, o Jorge tá virando um adolescente. Olha, duas espinhas. Eu tô passada, chocada. Eles com duas espinhas. E a voz deles já tá mudando. Eles também. Daqui, tito. Nick, olha aqui. Deixa eu ver suas espinhas. O Flávio, conta pra eles que nós vamos encontrar eles daqui 17 dias. E a gente vai se encontrar daqui 17 dias de novo. Minha voz tá muito ruim. Mas daqui 17 dias de novo. Porque a gente vai viajar. Glória! Então a gente vai ter muito vídeo lá nas cabanas pra vocês. Quando a gente for lá. Acompanhe, porque eu vou ver neve. Tu tá ficando doido? Você já viu neve quantas vezes? Ah... E você, Felipe? É legal? Sim! E o coração da minha mãe ali. Que coração? Que você fez no vidro. Gente, olha ali a escola da Fabi. Ali ficam os pais. Trazendo os filhos, olha. Você tem que ir naquela fila? Aham. Oh, meu Deus. Tem que ir na fila. Mas é muito rápida a fila. Muito rápida. Olha lá eles. Pronto. Tô rouca. A Fabi está... A Golden Hour. Rouca. Cinco linhas? Aqui a nossa tem quatro. Olha, gente. O Josh tá falando que na escola dele tem cinco linhas de carro. E a mesma escola. Um, dois, três, quatro. E aqui tem quatro. Então a escola dele tem mais linhas. A escola do Josh é a mesma que a minha. É a mesma rede. É aquela renascença. E outra coisa... E eles tiram a febre de vocês lá por causa do coronavírus? A minha não. Não? Não. Isso complicou. Saúde. E longe? Só. Só no longe? Ah. Eu uso um... Eu não posso usar o meu celular. Sério? Ele tá no Fisker. Eu só uso no meu specials. Eu também. Eu só uso no meu P. Só que agora eu não tenho mais P. Eles tão falando que se pode ou não usar o celular. O Felipe disse que não usa o celular na escola. Porque ele tá na menor sala e daí ele não pode. Eu só usei pra classe de espanhol. Eu só podia na Educação Física. Só que agora eu não tenho mais Educação Física. O que que você tem? Arts. Você pode usar o celular na sala? Posso. Porque você já tá adolescente. Ah, entendi. Mas eu posso também. Escondidinho. Você vai tentar gravar um pouquinho hoje? Eu vou usar no longe. Tá. Mas se você conseguir gravar... Não, eu não tenho mais aula com o meu professor preferido. Por quê? Porque eu não tenho mais Educação Física. Porque... Porque eu não tenho mais Educação Física. Meio do ano, troca. E é, troca. O special, que é a Educação Física Art. Ó, gente, tá vendo aquela mulher ali? Ela tá tirando a temperatura das crianças, ó. Quem tiver com febre, não entra por causa do Corona. Ó. Ela vai tirar de todas as crianças. Todos os dias. Ó lá, ó. É só ela, então, do carro? Não. Tem uma em cada fila. Ah, tá. Ó, tem o outro professor lá. Isso. Eles tiram a febre dos alunos pra ver se não tá com o Corona Vírus. E se tiver com febre, não vai pra escola, vai pra casa. Agora eu entendi! Tchau, Fábio! Tchau! 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 Eu tô em lanche agora, gente. Gente, eu peguei o celular dela e olha que eu estava aqui, ó. Gente, ela tem pouca foto. Metade das fotos dela é minha. A gente tava em FaceTime, ela tirou a print. Ai, que que é isso? Ai, Irene. Eu não entendi esse final. Agora eu tô indo pro computador. Eu não fumei em todas as aulas, porque eu esqueci. E também porque tinha muita gente cantando. Daí não é uma personagem, não é isso. Mais tarde. Gente, eu tô na minha sala de aula aí, olha só. Eles estão assistindo meus vídeos do canal e eu tô aqui na sala de aula. Gente, pra quem não entender, meus amigos, eles estavam assistindo meus vídeos na sala. Agora eu tô no corredor. Eu esqueci de filmar no lanche. Todo mundo, gente, ficou me dando estranho, porque eu tô aqui, mas ficou ninguém, né? Porque, tipo, eu coloco minha câmera aqui embaixo e parece que nem que eu tô gravando. Gente, eu tinha abrido a porta pra mulher dela. Ela falou que eu era um doce, porque eu abri a porta pra ela. Mas agora, tô aqui. Gente, minha escala é toda dessa cor. E aqui, aqui tem os carros. Eu achei um pro meu. Oi, Tami. Oi. O que você... Nossa. Ah! Tô sem voz. Tô aqui, gente, na sala. Comendo estrogonofe. Tá muito bom, tô assistindo minha série. Eu vou supor no time. E eu tô comendo... Nossa, gente, eu amo isso. Nossa, meu Deus. Eu sou muito... Não posso beber água com a refeição? Não posso beber água com a refeição. A água tem que ser a poça de refeição. Então, gente, agora já tá de noite. Os meninos já foram embora bem naquela hora que eles me deixaram na escola. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijão e até a próxima. Agora eu vou ficar meus dentes. Deixa eu parir. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto